provavelmente mais tarde a rua tua, na viseirada e jontex no porta lua, em 20 maio vou mandar hoje pra mais uma apresentação de mod, estamos aqui com nh12 do possato e eu vou apresentar ele pra vocês todo mundo sabe que é mod pago mas eu vou trazer um review dele pra vocês e rapidinho pra vocês verem como ele tá funcionando, tá show de bola, muito show esse mod, mod pago é simplesmente 100% funcional né, vamos aqui na condicionar da vol, eu comecei com um save novo tenho que formatar meu computador, mas dá pra você ver que com o save novo já dá pra você começar com o jogar com o nh, já no começo do teu save, eu tô aqui com um save novo e já tô conseguindo comprar ele, beleza? vou dar uma personalizada dentro aqui pra mostrar pra vocês as personalizações dele no jogo então temos aqui muito show de bola, bem originalzão mesmo aí, quase 99% aí do real mesmo né, cara ficou muito bem detalhado esse mod, muito show mesmo, bem feitinho né o gabine aqui a gente tem 2 personalização de gabine né, a teto baixo e teto alto, o que eu mais vejo é a teto baixo pelas estradas né aqui temos o chassis dele né, tem vários chassis aqui, muito top aí, o rebaixado, o arqueado, o eixo elevável e o último aqui que é com suspensão é moleque, vai vendo, inovou aí os mods e põe a suspensão aí no nh, ficou muito top cara, muito top mesmo, beleza? bom, aqui tá show, então vou personalizar esse aqui mesmo, o motor, tem o motor com transmissão normal e o chipado né, o motor com som real do jogo mesmo né, som do jogo e o som chipado né, que é mais top o som chipadão transmissão são duas transmissão, o que eu aconselho é usar o 16 que ele vai funcionar melhor, duas opções de gabine ali dentro ali né, muito top então tem a skin, a skin personalizada que você pode modificar a skin e as skins do jogo mesmo e algumas que veio junto com o mod que são metálicas né, além da edit, a skin edit, vem a personalizada aí pra você, algumas já pré prontas né bom, tem muito mod mesmo galera, muita coisa aqui ó, pra você modificar daí conforme você vai testando aí no seu gosto né, mas uma que eu vou indicar aqui ó, que é muito, muito importante essa aqui ó, pra funcionar a suspensão ao ar é importante você fazer isso aqui ó, tirar a roda de dentro, de dentro, só a roda de dentro, você tira o cubo é, tira a roda, tira o cubo ali dentro ali né, as porcas pra você poder é, deixar o mod funcionando 100% e não ficar bocadão dentro do jogo lá né, você tem que tirar essa parte aqui vai ficar 100% a suspensão e a parte de fora aqui você pode personalizar normal eu tô testando aqui o pack da roda de rodas né, do Lincoln, mas ainda não vou tá usando aqui não porque tem que testar ainda, não testei, só baixei e tá aqui, vou testar depois né, rodas do Lincoln mas eu vou usar aqui do André, que eu sei que tá 100% funcionando é, do André aqui ó, só dá pra personalizar do lado de fora aí, cachorro de bola então, antena realista dos dois lados, grade cromada, algumas personalizações do jogo mesmo é, climatizador em cima, tem muita coisa ó, duas antenas, muita coisa pra modificar aí galera os tanques aí ó, cromadão nos tanques, aqui atrás aqui, eu sei que tem o lameiro, o lameiro é animado é, mas eu não sei aonde que modifica aqui galera, o nome, não sei aonde que é aqui que modifica o lameiro mas ele tem lameiro animado, depois lá dentro do jogo eu vou dar uma olhadinha e ver aonde que é esse lameiro aqui opa, o telefone tocando aqui, bom, tá aí depois eu vou dar uma modifica, ó, as rodas do Lincoln também tá pegando aqui ó dá pra ver que tá pegando as rodas do Lincoln também mas isso fica pra outro vídeo, eu faço um review certinho das rodas aí e solto pra vocês mas aqui já ficou show, eu não tô achando lameiro aqui, mas eu sei que tem lameiro animado eu não tô achando é, que eu já tô com uma carreta dessas personalizada no jogo que eu tava jogando com ela então, e lá eu consegui, mas agora eu não me lembro mais aonde que põe a lameira aqui atrás, aonde que muda né é, eu não me lembro, aonde que muda esse lameiro aqui por dentro aqui tá funcionando todas as DLC também, aqui eu tenho DLC de gabina então tá funcionando, se você não tiver também vai funcionar do mesmo jeito então tá aí galera, molezinho, muito show, tem um px aqui ah, px aqui ó, dois px, show né acessório ali abim, botinha pegando, boa também, tá pegando show de bola 100% funcionando aí o modzinho do possato aí galera, muito show de bola recomendo pra você, quer adquirir um mod 100% funcional mod barato e muito bom, mod muito editado muito bem pelo possato, mais um trabalho o possato tá de parabéns pelo trabalho e cara, suporte total no site dele lá, suporte total eu tive um probleminha lá, que tava demorando pra receber o mod né e mandei um e-mail pra ele, na hora ele me respondeu pediu o pedido, eu mandei o número do pedido pra ele ele assim já liberou o mod pra gente então suporte total no site, recomendo pra vocês vai lá e compra e boa sorte vamos ver ladrinho do jogo então tá aqui ó, tá aqui esse pack de roda do André aqui ele também muda as rodas dos Revoque então tá aí, tudo cromado, show de bola olha ó, lameira animada ali atrás ali eu consegui mudar lá dentro da personalização eu não consegui, depois vou dar uma olhadinha ver como é que muda mas tá aí ó, show de bola o modzinho muito no talento aí NH12, beleza? vou dar uma conferida nele aqui essa freio ficou show cara, muito show então, é... a extensão ar, funcionando as luzzinha, você acende a luz baixa, ele acende ali de baixo ali mesmo a luz média ali, a luz baixa acende baixo então, eu tô aqui com o motor já um chipado né jogando com o camion 16 marcha na manopla da Scania você, ah, já fazendo propaganda ai né se você quer ver esse melhor projeto de Camion com a manopla da Scania é só acessar o Facebook, a fanpage do Camion aí tá na descrição do vídeo, beleza? dá uma jogadinha aqui pra vocês verem que é muito show cara e eu tô me batendo um pouco com essa 16 marcha né porque ela é reduzida e normal então são 4 4 normal e 4 reducida em uma caixa e na segunda caixa 4 normal e 4 reducida que dá 16 marcha bem dá uma errada aqui solta perto é funciona depois a alta é 5 é pra vocês, beleza? Tá muito show também o Morte da Escanha da TV, beleza? Um forte abraço pra eles, adeus Fui